Em São Paulo eu trabalhava como médico infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é um hospital, enfim, de assistência. A gente prestava assistência a pessoas com doenças infecciosas. Eu trabalhava no pronto-socorro e trabalhava também no programa de imunização. O que mudou mesmo, que foi um grande marco, foi o mês de março. A gente estava percebendo que alguma coisa ia acontecer. E aí, do ponto de vista pessoal, eu já imaginava que se estourasse uma pandemia, certamente eu ficaria na linha de frente, por conta desse vínculo com o hospital e por eu estar no pronto-socorro. E não foi diferente. A característica do primeiro ano da pandemia eram idosos, pessoas idosas. Mesmo assim, a gente perdeu muita gente jovem. Eu lembro muito bem que eu participei da assistência de um colega, um colega médico, que ele, nos seus 30 e poucos anos, pegou Covid e veio a falecer. Ou seja, uma morte que, infelizmente, a gente não imaginava que a gente lidaria na nossa rotina ali do hospital. E, infelizmente, aconteceu. E aconteceu algumas vezes. A solidão é uma desgraça, né? Porque você fica ali, vivendo uma incerteza de estar trabalhando muito, e, ao mesmo tempo, lidando com incertezas do tipo, para onde vamos, sabe? O que vai acontecer? Quando que isso vai acabar? Quantas pessoas vão morrer? Será que vai morrer alguém que eu conheço? Será que eu vou morrer? Quando vai ser a minha vez de pegar Covid? Então, assim, a saúde mental, ela não ficou legal, sabe? Era uma época bem difícil. Porque todo mundo perdeu alguma coisa durante a pandemia. Todo mundo perdeu. A gente precisa lembrar disso para manter um certo alerta e um certo respeito pela saúde e pelo sistema público de saúde, sabe? As pessoas têm que lembrar para homenagear os momentos em que nós vivemos de extrema tensão e sofrimento, homenagear as pessoas que se foram, mas, principalmente, fortalecer a solidariedade, fortalecer a saúde, fortalecer o SUS, que são coisas que vão nos manter alerta para um eventual momento semelhante que a gente possa viver no futuro.